E a história de um dos mais polêmicos ídolos do futebol brasileiro ganha as telas do cinema. E imagine só, o ator Rodrigo Santoro teve que perder 12 quilos para viver o papel de Heleno de Freitas. Ele era de família rica, advogado, tinha tudo. Numa época onde o futebol não era uma coisa legal ser jogador de futebol como é hoje. Hoje é rockstar, né? Hoje ser jogador de futebol é maravilhoso, mas na época era uma profissão meio marginal. Uma história que, apesar de ter acontecido há mais de 60 anos, parece estranhamente contemporânea. Existe um paralelo perfeito aí, né? O drama que o Heleno viveu, acho que pode ser comparado ao drama vivido pelos jogadores mais polêmicos, assim, de hoje em dia. Eu gosto de você por todos os outros dias em que você confia. Eu logo percebi que era uma grande história e que o personagem era muito interessante. E mais, Rio de Janeiro nos anos 40. Um rio glamouroso, dos cassinos, né? Dos concursos, da rádio. Marcos, nesses salões aqui do Copacabana Palace, Heleno estava em casa, né? Estava. Circulava direto. É, aqui era um dos grandes pontos do Rio de Janeiro, na época tinha um cassino por aqui. Até hoje é difícil de ter jogadores que frequentam o Copacabana Palace por mais dinheiro, por grandes contratos milionários, mas o Heleno frequentava. Marcos passou anos pesquisando e escreveu uma biografia do jogador. Esses dois universos aí, o da sociedade, o do futebol, se misturavam naquela época ou ele era uma exceção? Não, o Heleno era totalmente uma exceção. Na verdade, ele escolheu o futebol como o meio dele aparecer, o meio dele ouvir 30 mil pessoas, 40 mil pessoas gritando o nome dele. Senhoras e senhores, com vocês, Heleno de Freire. A fama é realmente muito complicada porque você, a sua relação com o seu próprio ego, se transforma a cada dia. Você está o tempo todo ali lidando com a opinião pública, o que pensam de você, o que dizem de você. O Heleno era um bipolar muito antes de existir esse diagnóstico. Dá pra chamar ele de bipolar? É, eu acho que dá. Eu acho que, na verdade, o Heleno era uma personalidade que metia medo, metia um respeito muito grande nos altos círculos. Se quiser ser campeão, tem que saber que treino é jogo. O jogo é vida. Chega, Heleno. Chega. Esses merdas não pensam assim. Mas o astro que tinha tudo teve um final trágico. Morreu num sanatório, aos 39 anos, vítima de sífilis. Deixou apenas um único filho, Luiz Eduardo. Ele foi perdendo prestígio, foi perdendo tudo. Perdeu família, perdeu filho, perdeu mulher, perdeu amigo. Foi muito rápido, né? A ascensão dele, a queda dele foi uma coisa muito rápida. Para interpretar o personagem, Rodrigo Santoro passou por um treinamento intenso para captar o estilo único que Heleno mostrava dentro dos campos. Vamos dizer que nunca fui um prodígio do futebol. Sempre fui um jogador esforçado e mais longe de ser um craque como o Heleno. O Heleno era conhecido pela matada no peito e pela cabeçada. Eu, quando fui conhecer o Rodrigo, eu estava ali na Praia do Leme e ele veio caminhando pela areia com o óculos raibã que o meu pai usava, aquela coisa que eu vi. E sabe quando você sente assim um negócio? É estranho, né? Você vê o teu pai vindo na tua direção. Eu passei aí 50 anos nessa procura, né? E pra mim isso é o fim de uma história, né? É o fim de um ciclo, né? Não é um filme sobre futebol. O futebol está ali o tempo todo, né? Mas eu acho que o filme fala de futebol através da ótica do jogador. Do homem por trás da fama.